No vídeo de hoje, vocês vão ver os 5 principais erros que os trilheiros iniciantes cometem quando estão entrando no mundo dos quadriciclos. Vamos lá! Fala, meu amigo quadrilheiro! Bruno Senna, da turma do Quadriciclo. Seja muito bem-vindo ao maior canal de quadriciclos do Brasil. E se você é novo aqui, se inscreve aqui no canal e me ajuda a bater 100 mil inscritos aqui junto com essa família maravilhosa. No vídeo de hoje, falaremos sobre os 5 principais erros que os trilheiros iniciantes cometem quando vão entrar no mundo dos quadriciclos. E para começar, muito importante que o primeiro ponto, o primeiro erro, é a falta de conhecimento do quadriciclo. Então, você que está entrando no mundo dos quadriciclos agora, precisa conhecer como funciona o equipamento. Então, como passa uma marcha, como você deve acelerar, quando deve utilizar o 4x4, quando deve utilizar a marcha L, a marcha H e assim por diante. Então, para isso, tem um vídeo aqui no canal, como pilotar um quadriciclo automático. Eu vou ter deixado um cardzinho aqui em cima, para que você, trilheiro iniciante, possa saber como conduz um quadriciclo, até mesmo para conhecer o equipamento. Então, primeiro ponto, primeiro erro, falta de conhecimento do equipamento que está sendo conduzido. Vamos agora ao segundo ponto aí, segundo erro, que acontece quando o trilheiro está entrando no mundo dos quadriciclos. E esse segundo erro, nada mais é do que o uso de equipamento de segurança. Então, muita gente compra o quadriciclo para poder fazer as trilhas, fazer os passeios, e literalmente esquece de comprar o mais importante aí, no meu ponto de vista, que são os equipamentos de segurança. Por quê? Não adianta você ter um quadriciclo, se você está pondo em risco a sua vida, a sua integridade física. Então, no mínimo do mínimo, você deve utilizar aí um capacete e uma luva para proteger as suas mãos aí também, né? Então, equipamento de segurança é um erro muito comum que acontece nos trilheiros iniciantes, que simplesmente compram o equipamento, utilizam e esquecem de proteger a sua vida. Então, se liga aí, use equipamento de segurança. Entrando aí no terceiro ponto, que é crítico para você que está entrando no mundo dos quadriciclos, é a própria insegurança quando vai pilotá-lo, né? Então, a própria insegurança, ela acaba remetendo você ao erro, né? Você está muito tenso querendo acertar lá, mas acaba vacilando aí, e é justamente nesse ponto que acontece o acidente. Você está muito tenso, então, vai pilotar o quadriciclo pela primeira vez, relaxa o corpo, relaxa o braço, não precisa ficar muito tenso, olhando para lá, para cá, não precisa disso tudo. É como se fosse... Imagine que você está sentado no sofá da sua casa, vendo um filmezinho no Netflix de boa. Então, é isso que acontece. Você precisa relaxar em cima do banco do quadriciclo. Então, relaxa o braço, simplesmente conduz o quadriciclo com segurança. Aos poucos, você vai pegando o ponto do quadriciclo, vai fazendo uma curvinha um pouco mais rápida para pegar o ponto da aceleração, do freio, e assim por diante. Então, a insegurança, de fato, ela precisa ser eliminada. Você precisa conduzir o quadriciclo como você conduz qualquer outra coisa. Uma moto, por exemplo, que já tem experiência, né? Lembrando que, no quarto ponto, eu falarei sobre isso, sobre diferença de moto e de quadriciclo. Então, antes disso, tenha cautela quando for pilotar o quadriciclo, e, por sua vez, não seja inseguro. A insegurança, ela remete ao erro. E o erro remete a um acidente que, por sua vez, pode estar danificando tanto o quadriciclo quanto, principalmente, a sua integridade física. Então, seja cauteloso e mantenha a segurança ao pilotar o quadriciclo. O quarto ponto aí crítico, né? Para você que é iniciante de quadriciclo, como eu falei no ponto anterior, é pensar que quadriciclo, ele é igual a moto. Então, a pilotagem do quadriciclo é completamente diferente da pilotagem de moto. A moto tem apenas duas rodas. Então, para você fazer a curva, você faz uma leve guidão, né? Para a esquerda ou para a direita, e um pouco de nada aí, de peso do corpo, para poder fazer a curva. No caso do quadriciclo, é completamente diferente. Então, você precisa, de fato, fazer uma compensação muito forte quando você vai fazer a curva no quadriciclo, porque o quadriciclo tem quatro rodas ao chão. E essas quatro rodas mantêm o quadriciclo sempre reto, né? Então, quando você faz uma curva, se você não faz o jogo de corpo a favor da curva, obviamente que, de acordo com a lei da física, né? Ela tende a permanecer o corpo em movimento retilíneo. Neste caso, quando faz a curva para a direita, por exemplo, a tendência é que seu corpo, ele gire, ele permaneça reto. Então, você vai, de fato, acontecer um acidente. O seu quadriciclo, ele vai tombar. Então, quando você fizer uma curva com o quadriciclo, o seu corpo, ele tem que permanecer fazendo a curva junto, compensando violentamente a depender da curva, da velocidade, né? Quanto mais veloz você tiver, mais tem que deitar no quadriciclo a favor da curva, porque senão ele vai, de fato, tombar. Então, quadriciclo não é igual a moto. Se você é um trilheiro muito experiente em motos, você vai ter que aprender a andar de quadriciclo. Então, esqueça. Tudo que você aprendeu em moto não vai servir para quadriciclo. Fica a dica aí. E, por fim, e tão importante quanto as demais, né? O quinto ponto que todo trilheiro iniciante comete é impressionante como todo trilheiro iniciante comete. Andar sozinho na trilha. A ansiedade de testar o quadriciclo, a ansiedade de querer andar no quadriciclo, remete você a estar andando sozinho na trilha. Não, eu vou ali rapidinho. Cara, isso é muito crítico. Porque sozinho, você já não tem experiência, né? E sozinho no quadriciclo, caso aconteça alguma coisa, não tem quem te ajude, não tem nenhuma cadeia de ajuda. Então, se você atolar, não tem quem te ajude a desatolar. Se você quebrar, não tem quem te ajude para poder rebocar o quadriciclo. Se você se perder, você vai literalmente não vai achar o seu caminho de volta tão facilmente. Se você sofreu um acidente, o que é pior ainda, certamente não tem quem te ajude. Então, nunca ande sozinho. O recomendado é que você ande, no mínimo, com três pessoas. Você e mais dois. Por quê? Quem tem dois, tem um. Quem tem um, não tem nada. Mas quem tem três, tem dois que podem ajudar, né? Então, se liga aí. Turma do quadriciclo, mostrando para você os cinco erros que os trilheiros iniciantes mais cometem, né? Se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui embaixo. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Me ajuda a bater 100 mil inscritos. E logo, logo, a gente vai estar aí comemorando com a plaquinha do YouTube. Turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Vem com a gente. É pau, papai!